Música Enfim é cedo ou mais tarde pra essas bandas de cara Toma café com beijo, come feijão com jabá Passa um dia no Nordeste sem precisar de lá Música Raimundo, dois juntos saí, lugar largou estreito Canta todo o romantismo e o sofrimento do peito Todo canto que eu faço deixa um reverente bebê Cessões de Edson Quem vem com todo respeito partilhar nossa alegria Vai encontrar um amigo que há dez anos não via E ainda se dá o luxo de assistir a cantoria Música Eu tô sentindo a língua pisando por esse chão Com saudade no meu peito, viola nas minhas mãos Pra ver esse chão, pra saudade no preto dos meus irmãos Música Quem vem ao bairro limão é quando o seu carim Vai ter esperando o boi na porteira do jiqui E o outro dizendo ao outro, o céu da gente é aqui Música Eu não vou ao Anhambi, que eu nunca fui cafajeste No Nordeste a gente come, no Nordeste a gente veste O Brasil é tudo nosso, eu tô tudo supra o Nordeste Música Eu vim também no Nordeste e jamais vai de um milhão mês Para falar de enxada, de roça, de camponês Nós somos os porta-voz e a saudade de você Música Somos simples, não pulejo e tenho saudade em meu peito Este Brasil tá repleto de improviso perfeito Em todo campo que eu chego, neste Brasil sou aceito Também gosto do meu respeito e da minha categoria E na hora que eu for do país da cantoria O presidente da classe tem valor a poesia Se o povo me prestigia, se a massa é camarada Canto e sombra, se é difícil, canto e beijo e calçada Se o Brasil é tudo nosso, a patria é quem me agrada Eu falo de vaquejada, de amê-mei, fico disso Não vem despejando água de açúcar, magadice Cabra que o Nordeste não vai recordar tudo isso Eu tenho esse compromisso de ser cantador, febrinho A viola é meu coturno, a guitarra é meu fuzil E sou um defensor da pátria e um cantador do Brasil Canto pra gente gentil, também canto aos importantes No garimpo na viola eu vou atrás de brilhantes E se soubesse que era bom, tinha começado antes Canto de certes caldão de montanha, dizem capim Cabo um beijo de calçada e em portas de botiquim Que o Brasil que eu recito, deu um espaço pra mim A minha arte é assim, em todo lugar já passa Fiz o meu nome no círculo, vim mostrar no meio da praça E o que eu aprendi pagando, ensina os outros de graça Eu canto no meio da praça, tem um copo de bebida O veículo é o transporte, o meu carro não trepida Nas ondulações do mundo nos quebra as bolas da vida Pelas estradas da vida, eu vou morrido como creio Se meu dia não chegou, qualquer dia ele vem Que o aluno da escola vira o seu mestre também Eu luto pra cantar bem, do coco pra céu se ture Para fazer tudo isso, só peço que Deus me ajude O povo me descer e Deus me ofereça saúde Primeiro eu peço saúde pra fazer a propaganda É a viola no peito e o meu gesto me manda É a viola no peito e o meu gesto me manda É a viola no peito e o meu gesto me manda Eu não tenho cartão pra embarcar no trem Sem cartão ninguém vai, sem cartão ninguém vem Nem vem, nem dá, nem dá, nem tem Quem tiver ideia, já passa isso também Compartilhe o meu poder de quem não canta Gatinho, esse não é cantor pra ninguém Onde a gente se apresenta a batéia, chega perto E quando eu faço um verso certo, salva de palma a violeta Se eu não ganho a cinquenta, vai à frente e ganho o sério Eu não tenho cartão pra viajar com o trem Sem cartão ninguém vai, sem cartão ninguém vem Quando vem, quando vai, quando vai, quando vem Faça na viola o que eu faço também Velho que o cara é cadete, quem não canta Cabinete não é que eu tô pra ninguém Deixei minha terra bela, sem precisar sim de mágoa Fui até a Nicarágua, passei no Pernesuela Peguei um porcar a vela, na viajeita ao além Eu comprei o cartão pra embarcar no trem Sem cartão ninguém vai, sem cartão ninguém vem Nem vem, nem dá, nem dá, nem tem Se que vem, pega, faz assim também Se bate no meu plantete, que nunca me aga Cabinete não é que eu tô pra ninguém Na escola do revente, poeta não me esclare Se eu fui bom até agora, eu sou melhor daqui pra frente Quando o teu sonho valente de guerreiros, venço o cem É ter o bem o cartão pra viajar no trem Sem cartão ninguém vai, sem cartão ninguém vem Tanto tem como dar, tanto dá como tem Se quiser me igualar, faço assim também Fina mulher é o filete, quem não canta a gabinete Não é cantor pra ninguém Um aplauso pra vocês, é muito bom, gente, meu amigo Eu sou dos homens, sou muito Quando rodou um passeio me gosto de estar no meio desses papas de luz A cidade é garonho e os homens me criei um dia A minha santa é Luzia e Fernambuco é meu estado Sou sangue de cacheado, sou homem sem cola lima Sou forte igual jacaúna pras famílias brasileiras Bem perto de Capoeiras e de São Pedro do Muna Minha terra é a fortuna que ninguém não avalia Caraios é terra fria, adoro o clima gelado Sou família cacheado, nunca usei covardia Minha briga é de cacete, aprendi a ser valentão E dos cabras de lampião Eu comi desse maneiro Sou pior que sabonete, pior do que melancia E quem me enfrentar um dia no cérebro sai assombrado Sou sangue de cacheado e morro sem cola lima Posso dar um índio triste e satisfeito nesse mundo que Jesus construiu E no mundo que Jesus construiu Colocou a virtude e o defeito Se eu botar minha viola no peito Vou ganhar o teu pão de cada dia E que o país que é chamado cantoria Todo Deus tem minha bandeira A viola é a única companheira do poeta Mas olha a cantoria A viola comigo sonoriza a palavra que o repetista diz É completa de madeira e verniz E em doa melodia o som da brisa No lugar que esse repetista pisa A viola depois vai na companhia Sai mostrando uma eterna melodia Ele acompanha o correndo a vida inteira Que a viola é a única companheira do poeta Nas rolas da comunhia Toda pessoa é cativa Você carrega uma viola É patativa Vandigola E Deus ajuda a patativa Com muito que o homem viva Sua vida se termina Se acaba sua doutrina Do jeito de pedra e traves Quem foi nosso Zé Gonçalves Da cidade de Campina Contra José e eu não peco Foi o maior cantador E foi o maior bebedor E bebeu até de caneco Cantou verso no boteco Bebeu cachaça e estina E a providência divina Transportou ele nas naves Quem foi o José Gonçalves Na cidade de Campina Foi o grande violeiro Que honrou sua cidade Partiu deixando saudade Para esse povo inteiro Costou de chute, pandeiro E de acorde, de concertina Matou galo de campina E muitos pré-aidos agaves Quem foi nosso Zé Gonçalves Da cidade de Campina Eu portanto também vivo O nosso assunto sem mágoa Eu vejo que fogo e água Um do outro é inimigo A água causa perigo Se esborrota no riacho E se botar fogo no facho E centena o nosso clima É fogo de serra acima E é água de rio abaixo Ele gosta da montanha Porque ele é toda descida Sua vida é construída Como teia de aranha Cajueiro tem castanha Bananeira bota cacho Broca precisa de facho E minoeiro de lima É fogo de rio acima E é água de rio abaixo O fogo de rio acima E a água derrila bota cacho O fogo liga e ele está Paquei fogo e eu não confio A água está lá no rio Percorrendo todo o mapa Que porra está na carapa O mel quente está no talaxo O fio está no capacho E o travo está na lima O fogo de rio acima E a água derrila bota cacho Beleza! Agora vamos oferecer Para o Manel Vicente Morão em desafio Para encerrar Com Eildo e Raimundo Vamos fazer a briga É, vamos fazer a briga Sim, 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 vamos fazer a briga Então existiu uma briga E a gente tem que cantar Essa plateia nem liga Se você me abusar Eu expulso daqui agora Faz careta igual macaco O repetista mais fraco Que o Brasil jogou pra fora Vejo que soa sonora Nunca lo que eu sou no ar Eu não escutei agora Saiba bem pronunciar Você não tá percebendo Mas o povo tá dizendo O grandão pra não cantar Neildo, maio, açaí Não faz do jeito que eu faço Se eu inventar de brigar E derrubo com o braço Neildo, mude o assunto Um paletó de defunto E a camisa de palhaço O paletó de defunto O paletó cobre o braço E eu acho muito comum Eu lhe piso e lhe empagaço Como quem gosta de irmão Sua crítica não me aleja Você tá erro e inveja Porque eu nunca teve um O paletó é comum E cobre a costa E cobre o peito Esse papaginho O cada verso é um defeito Seu fumador de maconha E eu não ria de vergonha Com paletó desse jeito O povo tá insatisfeito Você não passou no teste Não faz do verso bem feito Nenhuma rima que preste Deixe de ser pioleiro Porque o lugar de roceiro É na sossa e no nordeste Nenhuma rima que preste Da cabeça até o pé Ele é feito e só o teste Mas diz ao povo que não é Eu cantando li o milho É doido pra ser meu filho Vai perder jamais não é Ele pisa no meu pé Mas esmaga o seu nariz Eu vou comprar um boné Pra dar pra esse infeliz Eu venho outra seresta E tal que não presta Foi coisa que eu nunca fiz Bote um óculos no nariz Pra se parecer comigo Você não sabe o que diz Que é tornar meu inimigo Seja um cantador profundo E aprenda como o rainho Pra se parecer comigo Se quiser ser meu amigo Venha me dê um abraço Fica do jeito que eu digo E faça do jeito que eu faço Deixe-me não repente O circo tá lá na frente Só tá faltando um palhaço Eu lhes piso e lhes bagaço Que até a luz acendeu Eu monto e se eu espiar Se você não monta no meu Vou rasgar sua camisa É em homenagem a pisa Que vai mundo o voz de Deus Qual é o que vocês?